Esse aqui é o ligamento longitudinal posterior. O ligamento longitudinal anterior, ele corre anteriormente ao corpo vertebral e o ligamento longitudinal posterior, tem gente que acha que ele vai correr lá posteriormente, mas não. Ele corre posteriormente aos corpos vertebrais, beleza? Então aqui, posteriormente aos corpos vertebrais, vocês têm aqui o ligamento longitudinal posterior. Então esse cara é o ligamento longitudinal posterior. Então vocês percebem aqui que se a gente tirar o ligamento longitudinal posterior e o ligamento longitudinal anterior, ou tiver alguma lesão neles, vocês vão ver que os discos vão perdendo estabilidade. Então esses ligamentos longitudinais, eles ajudam a dar estabilidade às vértebras como? As vértebras ficam estabilizadas através das articulações intrapofisárias posteriormente e através das articulações entre os corpos anteriormente, ou seja, entre os discos. Então a pressão intradiscal, ela confere a estabilidade entre as vértebras cervicais. Então quando a vértebra está com hérnia de disco, por que a gente costuma ter problemas, dor nessa região? Primeiro, porque você pode ter lesado alguns dos ligamentos nessa região cervical. Segundo, quando você gera uma lesão discal, que é uma hérnia de disco, você perde a pressão intradiscal. Então aquela pressão dentro do disco, ela diminui. Então quando você diminui a pressão dentro do disco, você diminui a estabilidade entre os dois segmentos. Então é comum a gente ter movimentações anormais entre os dois segmentos dos corpos vertebrais, quando um disco está desidratado, ou ele está com uma hérnia propriamente dita, que você perde a estabilidade desse disquinho aqui. Então você pode ter deslocamentos anormais nessa região. Isso aqui é um similar à lesão de menisco que a gente tem no joelho, que o joelho pode começar a apresentar movimentos anormais. Tanto que os discos intervertebrais, eles são fibrocartilagens, então eles são muito parecidos com os meniscos no joelho. Então a única diferença é que dentro dos discos a gente tem um núcleo pulposo, uma coisa que a gente não tem lá nos meniscos, tá bom? Então a gente tem um núcleo pulposo,